Tá gravando? Tá, pode ir. A gente tá aqui hoje em uma das casas de carne das steak houses americanas que os brasileiros mais gostam, e com razão, porque é muito gostoso, é possivelmente o melhor custo-benefício para quem quer comer carne muito gostosa aqui em Orlando. Clima gostoso, comida bem feita e sem ser nada, nenhum preço absurdo. Então a gente vai mostrar um pouquinho desse que é um dos restaurantes que a gente mais ama, que a gente sempre vê, e eu não podia deixar de mostrar no canal. Como é que funciona aqui? Tem um cardápio bem extenso, se você vier num horário de jantar, principalmente, pode ser que tem uma filinha, então você dá o seu nome na recepção quando sua mesa estiver pronta, eles te trazem pra dentro, você pode receber um pager pra esperar que vai tremer quando tiver pronta sua mesa. E aí você vem pra cá, vai ter um cardápio bem extenso, você escolhe entre os pratos de carne, normalmente, mas você pode pedir outras coisas, tem frango, tem peixe, e sempre tem algumas entradinhas e acompanhamentos diferentes que ficam num menu à parte. Tem uma explicação dos cortes diferentes de carne, que são um pouco diferentes do Brasil, por exemplo, e também dos pontos da carne, que já vem com um desenho, então é fácil você escolher. E a maioria dos pratos de carne já vem acompanhado de uma salada e de um acompanhamento. Embaixo tem a lista de acompanhamentos que você pode escolher. Se você não quiser salada, você pode pedir duplo acompanhamento, eu sempre faço isso, porque eu gosto muito do purê de batata daqui, parece um acompanhamento super simples, mas é muito especial daqui. Hoje eu quis pedir a salada, você tem duas opções de salada, e tem algumas saladas mais diferentonas, uma com morango e pecã, e tem uma outra também que eu não lembro com o que é, que são outro preço, então se você quiser, você pode pedir pra fazer upgrade para essas saladas e paga a diferença, mas eu quis a salada basiquinha, eu pedi uma Caesar salad, e eu pedi só para trocar o molho para honey mustard, mas vem a salada de carne, né, salada de jardim, sei lá como é que fala isso, uma salada básica com cebola, alface, e essa aqui que é aquela com queijo e crouton também. A gente já pediu os pratos, já chegou a salada, daqui a pouquinho eu mostro os pratos. Os pratos chegaram, todo mundo comeu super bem, super fartos como sempre, purê de batata a salada daqui é maravilhoso, mas o centro do restaurante mesmo, são as carnes, são maravilhosas, todas muito bem temperadas, se você não gostar daquele tempero mais apimentado, você pede pra vir com menos tempero, você fala que você quer light on season, eles fazem com menos tempero, mas tá muito bom, todo mundo comeu. E meu sogro pediu um prato diferente, o Iki, o Felipe e minha sogra pediram filé mignon, eu pedi um ribeye, e meu sogro pediu camarão, que eu nunca tinha comido camarão aqui, na verdade nem como camarão né, então óbvio que eu não comi, mas eu nunca tinha visto ninguém comer camarão aqui, ele achou maravilhoso o prato, super fartos, na verdade era uma entrada que tem aqui, que não tem sempre, é uma coisa meio da estação que eles fazem, era um prato super gostoso, então sempre vale olhar aquele cardápio da estação. E falando de valores, a conta deu pra gente cerca de 25 dólares por pessoa já com gorjeta, que nem é tão mais caro do que um fast food da Disney, e muito mais gostoso. Se fosse 30, 32, eu ia achar que era justo também, porque eu comi realmente muito, muito bem. Sou fã do Longhorn, tem várias unidades em Orlando, então você pode ver qualquer mais perto, tem uma logo na saída da Disney, mas por ser tão gostosa, pode ser que você enfrente uma fila. O restaurante que a gente ama, a gente sempre vem, pra mim é uma nota 8, então vem que vale a pena, já deixa seu like nesse vídeo, me conta o que você achou depois, depois eu volto com mais vídeos e mais dicas. Tchau!